Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, já vai deixando um like nesse vlog, se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário, tá? E o que eu quero falar pra vocês? Hoje é sexta-feira, que Deus abençoe a nossa sexta, nosso sábado, nosso domingo, nosso segundo e assim sucessivamente. Gente, o que eu vou fazer agora? Eu vou arrumar um meu guarda-roupa, ela foi me ter organizado ontem na quinta, mas, né, vou organizar agora. E eu peguei essa ideia de uma leitora nova aqui no canal, eu não lembro o nome dela, né, um beijo pra você. Ela pediu pra mim fazer vídeo assim, de organizando cômoda, mas eu não tenho cômoda, né, só tenho guarda-roupa, tem closet ali da minha bebê, e ali tem roupa da gente também. Resolvi gravar porque ela me falou, eu falei, ah, eu acho que de repente o povo possa gostar, né, um vídeo só assim. E o que eu fiz? Eu já limpei minha casa? Limpei não, eu já arrumei, como fala, a pia, ó. Gente, lá fora tá uma chuva deliciosa, ó. Olha que linda essa chuva, tava seco, né, mas, graças a Deus choveu. É, ainda não limpei a casa, mas eu vou gravar aqui pra vocês, eu tô aqui, ó. Tá só bagunça aqui, vou mostrar primeiro, ó. Aqui é a coisa do carrinho, né, que eu lavei, ó, gente, como fica limpinho. Podia sempre ficar assim, ó, que lindo que fica. É sempre bom a gente cuidar dessas coisas de carrinho e tal, porque uma hora o filho da gente não vai usar mais, e a gente pode doar pra outra pessoa, e pode doar limpinho, assim, que eu falo, não encardido, né. E, ó, tá bem conservado mesmo, gente, ó. Tá vendo, ó? Tá amassado porque eu lavei. Então, eu vou guardar essas toalhas, e vou mostrar tudo pra vocês. Eu percebi que no último vídeo que eu fiz, não pode, filho, o carrinho tá ali. É, eu, como fala, eu não tô na casa, se organizando minha casa, se você não viu, eu vou deixar os cards aqui passando. É, organizando minha casa de 4 combos, eu só tenho 4 combos aqui na minha casa. Vocês acham que é grande, gente? Não é grande minha casa, porque eu falei no vídeo que eu pago 200 reais. Ela não é gigante, no vídeo parece ser gigante, mas não é. Quando a Mônica veio aqui, ela mesma falou que pelo vídeo parece ser bem maior, mas não é. Mas é uma casa aconchegante, gente, graças a Deus, tá bom? Mas, é, vem que vê. Aí eu, né, no vídeo, eu não conversei com vocês no vídeo que eu gravei organizando minha casa, e vi que a maioria não gostou, assim, de, tipo, só a música passando e eu fazendo as coisas. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou arrumando e conversando com vocês, tá? Pode ser que alguma parte eu passo só com alguma musiquinha, porque, né, ainda é toda hora que eu vou ter assunto pra ir conversando, né? Mas eu, gente, tenho assunto da hora. O que que eu vou fazer, ó? Olha que bagunça que tá, gente. Ó, essa é a realidade, tá? Bagunça, que eu vou... Não sei o que acontece no meu guarda-roupa, gente. Sabe o que acontece? Eu não sei o que acontece, mas eu vou falar o que acontece. Pera aí, amor, a mamãe já vai dar. É que eu vou ganhando roupa e vou... Ó, esse dia eu ganhei esse aqui, ganhei esse aqui. Ganhei esse aqui, ganhei aquilo ali. Então, gente, vou colocando aqui. E não fica espaço. Então, hoje eu vou ver as coisas que eu não uso de novo. Vou colocando pra doar de novo, porque eu vou ganhar roupa. Amanhã mesmo a minha vizinha vai me dar um saco de roupa. Ih, gente, o que que eu vou ter que fazer? Tem espaço no guarda-roupa. Então, as roupas que eu não uso mesmo, eu vou tirar tudo do guarda-roupa e vou dar. O que que eu vou começar a fazer? Tirar, assim, esses, assim, ó. Da Maria. Tem algumas que eu vou dar também, né? Porque ela nem usa também. Eu vou começar tirando, ó. Assim. Vou tirando tudo aqui, gente. Só pra ter espaço aqui pra me arrumar, entendeu? Esse, ela ganhou esse cachecol de uma... A prima do meu esposo, sabe? É uma segunda, terceira prima dele. Mas, Maria, gente, não para com cachecol. Vou falar bem a verdade, ela não para, de jeito nenhum. Ó, Maria, o vestidinho que você queria aqui. Eu quero cair, amor. Sim. Vem no colo, mãe. Eu vou ficar princesa. Vai ficar princesa? Mas você já é uma princesa. Ó, gente. Aí eu fiz uma receita de bolo de laranja. Eu não sei se eu vou pôr esse vídeo primeiro ou de bolo de laranja. Não sei qual vocês querem. Eu acho que eu não sei, gente. Tô em dúvida. Ó, vocês veem que ficou espaço aqui, ó. Tá vendo? Ficou espaço, né? Agora, ó, lá em cima também tem que arrumar. Esse dia mesmo eu arrumei, ó lá. Realidade, gente. Eu vou mostrar o guarda-roupa assim. Olha aqui, que bagunça, gente. Não aguento mais bagunça. Eu vou ter que deixar vocês... É algum lugar, Maria, que tá fazendo arte. O que que você tá aprontando, hein, Maria? Ah? Gente, dá pra vocês verem ali? Não sei se dá, né? Tá vendo aí? Eu vou começar tirando a minha roupa. Ó, até cair no chão, entendeu? Aqui, eu vou colocando aqui. Filha, o que você tá fazendo? Olha aí, tá me afogando. Gente, quantas roupas que a gente... Sabe? A gente não usa tudo isso, sabe? Ah, foi um cabide. Gente, eu quase que eu não uso rodar, sabe? Realmente eu não uso. Não uso rodar, porque não adianta eu ficar com tanta roupa aqui. Olha aqui. Olha aqui. O que que você vai aprontar, Maria? Eu vou deixar o cabide aqui. Ah, eu não falei, mas você vai cair. Obrigado, Maria. Ok. Deixa eu pegar aqui. Obrigado, cair, minha bebê, meu bebê. Quer ajuda? Sim. Bom, agora eu desco, não vou passar aí. Opa. Aí, gente. Esse vídeo eu não sei que tamanho que ele vai ficar, mas espero que ele não fique muito grande. Mas eu não vou passar correndo, vocês não gostam. Então, vocês... Fazer do jeito que vocês gostam. Vê se assistem até o final, tá, gente? Já que vocês pedem vídeo grande, vídeo não eu falando, não eu conversando, quer dizer, passando com música, né? Então, assistem até o final. Eu vou passar de cada vez. Gente, essa brusana aqui, ela não dá pra dormir, ó. Só porque a touca dela incomoda muito, mas ela é bem quentinha mesmo, bem gostosa. Mas a touca dela incomoda... Gente, olha a nostalgia da gravidez. Eu usei bastante aqui na gravidez da Maria. Me marcou muito, isso aqui nem vou dar, ó. Eu comprei, eu lembro que comprei lá na Havan, ó. É um vestidinho, é um pijaminha. Eu usei muito, gente. Tem até uma foto. Se eu achar uma foto, eu vou pôr aqui na tela. Mas se eu não achar, tá aqui no canal já. Chá de bebê. Então, eu apareço com essa... Com essa brusinha, esse vestidinho aqui, ó. E eu lembro que a minha barrigona, gente, ficava desse tamanho assim, ó. Achei uma roupinha de gravidez. Olha o que eu fazia, gente, na gravidez. Eu tinha mania de morder as coisas, ó. Tá tudo repicado, ó. Minha roupinha de gravidez. Ó, vestidinho. Achei, eu vou deixar aqui, isso que não vou dar, não. Aqui no chão já tá bastante coisa, ó. Que eu vou dar, ó. Tá vendo o tanto de coisa que eu não uso? Eu não uso isso aqui. Olha aí, gente, que calorido. Eu vou tudo na minha roupa ali. Ah, filha. Olha o tanto de roupa, gente. Olha só. Se eu pensar, a gente não usa nem metade disso. Então, eu vou doando, vou, sei lá. Dando pra quem precisa, né? Ó, essa aqui mesmo, ó, eu não uso. Essa aqui eu não vou usar mais. Eu ganhei da minha ex-patroa há muito tempo, quando eu cuidava dos gêmeos. Ó, a brusinha, ó. Usei muito já. O que que é isso aqui? Essa saia eu vou usar. Essa aqui, gente, olha aqui. Tá até manchado, ó. Ah, não. É a cor dela mesmo, mas eu não vou usar, não. É, a da minha eu vou usar. Essa aqui eu vou usar. Essa aqui não vou usar, ó. Usei muito já. Essa aqui eu vou usar porque foi a minha cunhada que deu e tá novinha. Eu não usei porque tava calor, eles quentam isso aqui. Vou usar. Aqui, não vou usar, não. Gente, ó, a camiseta da empresa onde eu trabalhava, ó. Onde meu esposo trabalha ainda. É uniforme, né? Tem que ir de uniforme. Então, ó, aqui, esses aqui que tá aqui eu vou usar, ó. Filha, você vai cair. Esses ainda eu vou usar, gente. Ainda eu vou usar que tá aqui. E daí eu vou arrumar, já vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou arrumar a parte do meu esposo. A parte da Maria é só organizar mesmo. Aqui também eu tenho que organizar. Meninas, tô aqui, ó. Eu dobrei esse monte aqui. Saia. Tô na labuta ainda. Tem essa jaqueta aqui que eu vou pôr lá no outro guarda-roupa. Daí, gente, depois que eu arrumar tudo certinho, se vocês quiserem um vídeo de tour pelo meu guarda-roupa, pelo closet. Esse é o closet que eu tô arrumando, não o closet, né? É o guarda-roupa embutido no closet. Ah, sei lá. As duas coisas é a mesma coisa, né? Porque tudo jeito é um negócio que você guarda-roupa, né? Então, se você quiser tour, fala pra mim. Vou mostrar pra vocês certinho como que vai ser, como que ficou, tá? E eu tô colocando aqui, gente, realmente tô desapegando mesmo. Eu estou doando muitas, muitas roupas. Porque não devemos, gente. Não vende roupa usada. Acho que é tão feio, gente. Sei lá. É... Precisa eu vender roupas, tipo... Ah, eu vou vender essa roupa aqui pra querer dinheiro. Sei lá, gente. Tem que ajudar também, né? Não é só saber de dinheiro ou vender as coisas. Né? Sei lá, mesmo. A não ser, gente, se tiver uma peça nova, você comprou, tal. Né? Não tem como devolver, né? Você tem que pagar a peça ainda, sei lá. Aí sim você vende. Mas eu falo roupa usada. Eu soube tanto tempo agora. Vai lá e vender. Colocar. Meu Deus do céu. E, gente, olha. Tô quase terminando aqui. Olha essa sainha aqui também. Eu vou doar. Porque, gente, vamos que ela fica cortina. Curtinho de mim. E outra, né? Que outra pessoa eu posso usar ela. Vou deixar ali. Vou ver se a minha sobrinha vai querer algumas coisas, sabe? Vou dar esse aqui. Não que as coisas tá muito velhas, gente. Não tá coisa velha aqui não, tá? Eu tô doando realmente... Ó, esse aqui mesmo eu vou dar, ó. Eu não uso blusinha assim de alcinha. Ó. Tá vendo? Não curto, não gosto. Olha aqui. Essa aqui tá boazinha, tá vendo? Eu vou dar... Essa aqui. Essa eu não vou dar, não, tá? Essa aqui tá novinha. Ganhei. Novinha eu nem usei. Por isso que eu não vou dar, gente. Porque tem uso, né? Aqui eu vou dar. Vou dar também. Essa brusona eu vou usar, mas eu vou colocar no outro guarda-roupa. Essa aqui eu vou usar. Gente, isso aqui eu me... Nossa, tem um apego tão grande pra essa brusinha aqui. Não tem noção. Ó. Tô arrumando. Essa aqui é a Sandra que me deu. Eu uso, ó. Debaixo de vestido. Que não tem manga, sabe? Ó. Um cropped. Beijo, Sandra. Sua linda. Um coraçãozinho, ó. Pra você. Beijo meu e da Maria, tá bom? Né? Esse tem um canainho muito grande pela Sandra. Ó, gente. Esse vestido que eu ganhei... Ganhei, não. Comprei lá na Havan. Usei bastante na minha gravidez, ó. Ele é pretinho. Até uma vez eu coloquei ele. Vocês amaram, ó. Ele é de renda, ó. Toda aqui rendada, ó. Eu não vou dar ele porque eu uso ainda, né? Claro. Essa meia eu vou colocar onde é meia. Gente, essa sainha branca aqui também, eu também vou dar, ó. Ela fica curta no meio e apertada. E essa aqui eu vou ficar porque ela fica no tamanho certo, ó. Tá vendo? E fica boa em mim. Eu tenho bastante saia branca. Essa saia aqui eu não vou dar também, ó. Fica boa em mim. Né? No joelho. Esse shortinho, gente. Eu lembro que eu comprei pra usar dentro de casa. Tocou na gravidez, sabe? Porque o calor grávida, você sabe que sente o calor da bexiga, né? Mas eu não vou dar ele porque me marcou bastante. Eu vou guardar ele. Tá? Eu vou deixar aqui. Um dia a Maria querer usar, eu... Mas muita roupa, gente. De verdade. Eu tô dando aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha só o tanto de roupa no chão, gente. Olha aí. Olha aqui esse tanto de roupa aqui. Eu vou colocar ali. Mas olha o espaço que tem ali. E ainda tem muita roupa ali, né? Mas aquilo ali eu uso, gente. Realmente eu uso mesmo. De verdade. Maria tá ali no... Vendo um vídeo. Ó, esse aqui é tudo brusão, sabe? Que eu vou pegar e pôr no outro guarda-roupa. Não vou ficar misturando... Sabe por quê? A gente brusa, toma um volume no guarda-roupa. Vocês não tem noção. Acho que eu vou até tirar essas brusinhas aqui de lã. Não sei. Vou ver o que eu vou fazer. Porque ocupa um tamanho gigante no guarda-roupa. Mas é isso. A hora que estiver prontinho, eu mostro pra vocês. A Maria também. Vou ver se eu dou alguma coisa aqui, ó. Tá vendo? Ó, esse aqui... Quando a Maria era bebezinha. Ó o tamanhozinho desse vestidinho, gente. Ai, que coisa mais fofa. No vídeo parece ser tão grande, mas ele é tão pequenininho, ó. Ó a Maria. A Maria quer ver. Ó, quando você era um bebê de uns dois meses, ó. Eu lembro que ele vem na puricultura. Aqui no vídeo parece ser grande, mas não é. Tamanhezinho... Ninguém tem tamanho, mas é só que... É um tamanho bem pequenininho mesmo, ó. Meninas. Agora, eu vim aqui nesse meu guarda-roupa, ó. Ai, mas isso até é coisão já. Porque tá frio demais. Aqui nesse cantinho também, ó. Vocês viram que tem muita roupa, né? Aqui tem muita roupa. Ali também. Tá um baguncinho. Ali tá mais arrumado, ó. Tá vendo? É coisa que a Maria... É... Quando a Maria era bebê do berço, eu enrolei tudo aqui pra falar. Tá vendo? Aí eu tô tirando roupa. Aquela ali... Eu não quero ver. Calma aí. Você já vai ver. Esse aqui eu já não vou usar. Então, o que eu não vou usar, eu vou dando, ó. Esse aqui... O que que é isso? Vamos ver. Esse também eu não vou usar, gente. O que eu não for usar mesmo, eu não vou... Vamos ficar. Esse aqui é de onde eu trabalhava, será? Vamos ver se é da marca lá. Deixa eu ver se é de onde eu trabalhava. É de onde eu trabalhava. Vou deixar aqui. Esse aqui, gente... Não uso. Eu... Tô tirando tudo mesmo, sabe? Eu não gosto de nada com o lado. Esse aqui eu vou dar, gente, porque eu já usei tantos... Tanto isso aqui, ó. É de ursinho. É conjunto daquele shortinho, sabe? Usei bastante. Esse aqui também eu não vou usar, ó. Esse vestido eu vou usar. Esse aqui é de ursinho, gente. Eu não vou usar, sabe por quê? Ele tem muita pérola, ó. Sei lá, não sei. Eu não vou usar, não. Vamos ver se minha sobrinha usa. Ó. Tô tirando tudo aqui. Ó. Esse aqui eu não vou usar também. Essa saia aqui eu não vou usar. Parece uma... Ela parece, como falam, um... Uma capa de botijão de gás. Fica estranho em mim, sei lá. Ó. Sei lá. E... Essa aqui também eu não vou usar. Também não. Essa aqui também é a vizinha. Eu tenho que ir devolver pra ela. Essa aqui é uma saia branca, ó. Tem saia branca. Essa aqui eu vou usar. Porque dá certinho em mim. Vai cair tudo. Vai cair em tudo aqui, gente. É, belezinha. Ó. Vou tirando. Essa aqui eu não vou usar mais. Tá vendo? Mãe, essa... Essa aqui... Essa aqui... Eu vou ver se minha sobrinha quer. É um corsalho, ó. Tá vendo? Eu tô falando pra eu beber? Não, Maria. O quê? Que... Que de flor. Ah, de flor. Qual você fala? Ah, esse aqui? Esse aqui? Não, esse aqui é da rosa. Aí, gente. Eu vou arrumando aqui e vou mostrando pra vocês como que vai ficar depois. Ó. Vou organizar tudo ali. Meninas, estou zasta. Porque eu tirei tanta coisa, gente. Deu um saco. Sabe aquele saco de lixo preto? Cheio de minha roupa que eu não usava. Eu só fui assim, ó. Não uso, não uso. Se você for olhar. Ah, eu vou usar mais um pouquinho. Você nunca usa. De verdade, gente. Mas, olha. Fiz a limpeza. Vou começar mostrando essa parte do guarda-roupa, ó. Aqui eu coloquei bolsa. Porque eu não tenho de pôr bolsa. Aqui, né? Eu não uso. Tô pensando em dar esse travesseirinho. Tá limpinho, ó. Eu lavei essa bolsa que eu coloquei. Cachecol, essas coisas que eu coloquei aqui também. Aqui tem bastante blusa. E esse aqui vestidinho de lã. Eu deixei mais essas coisas de frio, sabe? Aqui. Só tem essa blusa e essa saia só. O resto, posso dizer que é tudo de frio. Tirando esses cachecol. Cachecol, né? Que fala? Essas bolsas. Mas que tudo de frio. Eu tirei todas aquelas coisas e coloquei no outro. Aqui, o carrinho, né? Da Maria eu coloquei aqui. Como vocês viram, eu lavei o carrinho. Tudo, né? Essa aqui é a cestinha do carrinho. Esse cobertor, né? Tá aqui. Esse aqui também não uso. Mas onde posso usar? Porque são trocadores, né? A gente pode usar um dia, né? Bolsa. Ali atrás da bolsa tem... Vamos fazer umas blusas minhas só. E aqui é um quadro de fotos. Quando eu tava na maternidade, ó. A Maria. E ali é coisa de berço. Kit de berço. Essas coisas. Que a Maria não usa mais, né? Mas no futuro eu posso usar, tá, gente? Ali é bolsa. E só isso. Aqui ficou bem arrumadinho. A Maria tá querendo bolacha. Já que a mamãe dá, amor. Aqui, gente. É... Tinha bastante coisa, né? Só eu peguei... Acabei dividindo pra lá, ó. Aqui, ó. Aí essa brusa de couro do meu esposo eu coloquei aqui porque ela ocupa muito espaço. Além de ocupar espaço, você dobra e ela desmancha toda. Então não tem como ela ser dobrada também. Eu não me acerto com brusa de couro, não. Então eu coloquei pendurada aqui. Gente, essa porta é um perigo, tá? Muito perigosa, ó. Tá? Quando eu for comprar outro, eu vou comprar. Nem que for esse do guarda-roupa assim que abre a porta. Mas não tem problema. Aqui, gente, é só, tá? Ó. Agora vamos lá no outro quarto. Olha, gente, esse saco inteirinho de roupa que eu não uso, ó. Ele tá cheio. Ele tá pela boca de roupa, ó. Vou ver se minha sobrinha quer alguns, né? E essa aqui é a roupa da Maria que ela não usa mais. Vamos ver se alguém quer. E olha só, gente. Vocês lembram quando eu comecei o guarda-roupa? Ó, ele tava por aqui mais ou menos de roupa, ó. Tinha nem como colocar a roupa aqui da Maria. Daí eu coloquei essa brusa minha aqui. Essa roupinha da Maria sobrou pouquinho, ó. Que eu tirei. Ó o tanto que eu dei, ó. Tudo aqui. Então ficou assim, gente. Bem arrumadinho. No vídeo pode, às vezes, parecer bagunçado. Mas tá bem arrumado, ó. Aí lá em cima também eu tirei roupa que ela não usa, essas coisas. Roupa que fica muito grandinho. Às vezes até estraga de ficar guardada. Eu vou... Acabei dando, tá? Ó, aqui é a parte do meu esposo, ó. Ficou bem arrumadinho também. Ó, a parte da Maria, ó. Eu só dei uma arrumadinha que já tava arrumada a partinha dela. Tá? Parece que tá bagunçado, gente. Mas não tá. Porque é bastante roupa. Daí tem que colocar bem espremido. Tá arrumadinho aqui. Parece que tá bagunçado aqui, mas não tá, ó. Tá tudo bem arrumado, tá, gente? Ali, ó. Ó, tá vendo? É que tem algumas roupas que tão meio desequilibradas aqui, ó. Mas tá arrumadinho. Tá vendo? Aí eu vou dar aquele saco, vou tampar a boca dele agora. Vou pôr aqui no cantinho. Mas dessa vez eu não vou demorar de dar. Eu já vou anunciar. Perguntei pra minha sobrinha se ela quer. Se ela não quiser, já vou anunciar no grupo do WhatsApp ali, desapego, né? Aliás, na verdade, desapego do grupo, as pessoas vendem. Mas eu não vou vender. Perguntar quem quer. Né? E é isso, gente. Beijos. Fiquem com Deus. Deixa o like. Se inscreve no canal. Vão no canal das minhas quatro parcerias, tá? Que é... É... Isa Panam, gente. Isa Panam. Maísa Panam, ela tem mudado de novo o nome do canal. Mas tá tudo aqui embaixo nos quatro nomes dos canais, tá? Que é da Receita da Flávia. Maísa Panam, que eu falei. É... Jenny Lele e o canal da Mayra Macedo, tá bom? Vão lá. Se inscrever, deixar o like. Gente, vai lá ajudar ela, gente. Por favor, por favorzinho. Eu imploro pra vocês, tá bom? E é isso, gente.